E salve rapaziana, tranquilaço com você, trazendo mais um vídeo sensacional aqui no nosso queridíssimo canal galerinha. Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do All Stars Toyer Defense, porque no vídeo de hoje eu irei estar comentando com vocês sobre qual será o próximo personagem 7 estrelas rapaziada. É, da última vez que eu trouxe pra vocês aí, né, qual seria o novo personagem 7 estrelas, cara, foi o Gilgamesh, né galerinha? Eu sei que muitas pessoas aí, né, na época que eu trouxe a informação que seria, né cara, o Gilgamesh 7 estrelas, eu tomei ali, né pessoal, um pequeno hitzinho, né cara, que é normal, tá pessoal, isso é comum, beleza? E aí, né, muitas pessoas falaram que não seria, né, até porque o Naive tinha confirmado que não era o Gilgamesh, mas no final acabou sendo ele, tá pessoal? E hoje eu vou estar aí comentando com vocês, né cara, uma informação aí, tá rapaziada, que o próprio Naive, cara, mais uma vez aí soltou no Discord do All Starsão. Então eu já te convido aí a ficar até o final desse vídeo, pra você debater comigo aí, né cara, como pode ser aí o próximo personagem 7 estrelas. Só que antes, galerinha, de eu mostrar pra vocês aí os prints, né cara, do Naive, já peço pra você aí, já deixar o like nesse vídeo, se você também é novo, cara, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também, porque é conteúdo todos os dias, live, vídeo, shirt, então conto muito com a sua ajuda, pra fazer esse canal continuar crescendo ainda mais, e cara, e solta o likezão aí, pra chegar pra mais pessoas esse vídeo. E também aí pessoal, tem uma informação muito importante pra tá passando aí pra vocês. Galera, tá querendo comprar Robux aí, barato, de qualidade e com confiança, cara? Mostro pra vocês a lojinha Resenha Store, aqui tem os melhores preços que você pode encontrar, rapaziada, e ó, além de tudo, confiança 100%. Aqui tem diversos valores aqui de Robux que você pode estar adquirindo, e também pessoal, ele mostra aí, né cara, o passo a passo, né, de como funciona pra entregar aí os seus Robux, tá pessoal? E além de tudo, cara, você pode estar comprando também Game Pass de diversos jogos, Anime Fighters, Blocks Fruit, Anime Champions, até mesmo Fruta Permanente, e também Dual Starzão, né cara? Se você quer comprar aí o VIP, o 3X, aqui também vende pra você, cara. E também pessoal, aqui mostra tudo bonitinho, né, o passo a passo de como comprar, né, negocinho de sorteio pra vocês também, forma de pagamento também pra vocês, tá rapaziada? Com alta, alta qualidade e confiança, cara. Então rapaziada, se você quer ir, tá comprando os Robux de confiança e de qualidade, eu apresento pra vocês a lojinha Resenha Store. Não pecar tempo, vem pra cá comprar, e ó, um detalhe, hein, se você falar que venho por mim, né cara, vim pelo Blake, você vai ganhar aí, ó, um descontinho a mais, beleza? Linkzinha tá pra vocês na descrição, então corre lá e adquira os seus Robux. Tá, beleza rapaziada, agora bora comentar aí, né cara, sobre o novo personagem Sete Estrelas. A gente sabe que nessa última update que teve agora, chegou aí, né pessoal, o Jogamesh Sete Estrelas. E eu lembro que no começo do mês passado, né cara, eu comentei com vocês, bati o pé, né cara, que seria o Jogamesh, que eu tinha ido atrás de informação, né, e tal tudo, e aí no final acabou sendo realmente o Jogamesh. E agora dessa vez, rapaziada, é claro que eu não vou falar pra vocês que o personagem vai ser tal personagem, né? Até porque não tem nenhum vazamento, assim, de falando de qual anime que vai ser o personagem, tá pessoal? Beleza? Mas, vou colocar pra vocês aí um printzão aí, né cara, do Naive, falando um pouquinho aí sobre o próximo personagem Sete Estrelas, que tá pra vocês aí na tela, tá rapaziada? Que é o seguinte, galerinha, no print aí que ele mandou, né, ele mandou esse print, foi semana passada, né, ele falou o seguinte, rapaziada, que ele tá muito, muito hypado pro próximo personagem Sete Estrelas, tá rapaziada? E assim, cara, se ele tá muito hypado, né pessoal, pro próximo personagem Sete Estrelas, algum personagem de algum anime aí muito, muito conhecido vai vir aí pra dentro do jogo, né rapaziada? A gente sabe que o Jogamesh, ele é um personagem literalmente hypado, né rapaziada? Principalmente pela questão do poder que ele tem, né, dentro do anime, né cara? E toda a relevância que ele tem também, né cara? Dentro do mundo do anime, né pessoal? A gente sabe que o Goku é muito hypado, a gente sabe que o próprio Aizen, né cara, também é um personagem muito hypado, só que esses personagens já estão no jogo, né cara? Tanto o Goku Sete Estrelas e também o Aizen Sete Estrelas, né? E agora chegou o Jogamesh. Então assim, essa mensagem que ele mandou aí, rapaziada, dá pra gente uma esperança de que, cara, esse próximo personagem Sete Estrelas deve ser um personagem literalmente hypado e muito, muito o que a comunidade quer, entendeu? E aí pessoal, entra um outro print aí, né cara, que ele mandou, né? Que diz aí o seguinte, depois de três anos finalmente vai vir, né? Então pensa comigo, rapaziada, se ele falou, né, depois de três anos finalmente vai vir, cara, só dá a entender uma coisa, tá rapaziada? Então pensa comigo, né? Eu coloquei pra vocês aí na tub, né cara, três personagens que possivelmente pode ter uma versão Sete Estrelas, que é simplesmente o Madara, né cara? O Madara aí, o pessoal, cara, sonha, sonha com o Madara Sete Estrelas, principalmente nessa versão que tá na minha tub, tá pessoal? Cara, se você for parar pra pensar, garinha, ele falou aí, né, depois de três anos finalmente vai vir. Se você parar pra poder pensar um pouco, o Madara, rapaziada, ele chegou no All Stars, foi no final do ano de 2021, foi quando chegou aí, né pessoal, a caixinha de Natal, né? E naquele tempo muitas pessoas começaram a cogitar que poderia, né cara, ter uma versão dele Sete Estrelas, né garinha? Ele poderia chegar numa versão nova, Sete Estrelas, então ele pode ser um personagem também pra poder ficar de olho numa versão Sete Estrelas. E aí, outro personagem também, né cara, que a comunidade sonha muito, né, em ter uma versão Sete Estrelas, é o Naruto Barion, né cara? O Naruto Barion também é um personagem que tem um potencial gigantesco, né? Pra ter uma versão Sete Estrelas. Claro que já tem, né pessoal, uma versão do Narutinho, né cara? Na versão dele Sete Estrelas, né? Só que esse Narutinho aqui não é a versão final, né, do Naruto, né pessoal? Então, todo mundo sonha muito aí com a versão do Barion, né? Então, pode ser que ele tenha sim uma versão aí, Sete Estrelas, só que a última dele, né cara? Que é a versão Barion. E aí, né cara? Poxa, o personagem que dispensa comentário, né pessoal? Realmente é um personagem que a comunidade sonha muito, cara. Sonha, sonha demais. Desde a época que o jogo tava naquele auge do auge, é o Saitama, né pessoal? O Saitama é um personagem que ele tem que ser um personagem muito bem introduzido, né cara? Dentro do jogo, porque é um personagem literalmente forte, rapaziada. Não tem como. O Saitama, ele é um personagem que ele tem que ter ele tem que ter um jeito, cara, de você colocar no jogo e não estragar o personagem. E claro que ele tem facilmente, né? Várias, várias versões pra colocar ele numa versão Sete Estrelas, né cara? Aquela versão dele base, né? De cabelo. Depois a versão dele, né? A versão dele normal, né cara? Que é ele com os poderes ali tudo. E depois a versão dele sério, né pessoal? O Saitama sério ali, que é a versão que ele luta lá contra o próprio Garou, né cara? Aquela versão dele seria fantástica dentro do jogo, beleza? Então assim, galerinha, esse pra mim, cara, são os próximos três personagens Sete Estrelas que vai vir pro jogo, tá rapaziada? Claro que eu não tô confirmando nenhum, tá pessoal? Não tô confirmando nenhum que vai ser Madara, que vai ser o Saitama, que vai ser o Naruto Barion. É apenas a minha opinião aí dos próximos personagens Sete Estrelas. Vamos esperar mais um pouquinho, né cara? Até ele dar um spoiler de qual anime vai ser aí o personagem, porque aí a gente consegue saber qual vai ser o personagem pelo anime, né cara? Eu falei pra vocês na época, né? Quando chegou o Jogamesh, né? Que ele deu um spoiler de qual anime seria, né cara? Que seria de Fate. Então assim, dá pra gente ter uma noção mais ou menos de qual o próximo personagem, né? Pelo anime, né? Que vai vir na versão Sete Estrelas. Mas comenta aí, rapaziada, o que você gostaria, né? De ver de personagem Sete Estrelas na próxima update do All Starzão. Você gostaria de ver um desses três aí que tá na TUB? Ou você queria ver algum outro personagem na versão Sete Estrelas na próxima update? Comenta aí nos comentários, eu quero saber sua opinião. E é isso aí, garinha. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Fui.